Boa tarde a você, a Gabi, que é o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro, que está atento a esse caso aí, são 16 horas e 8 minutos, nós estamos ao vivo aqui em frente à sede do Flamengo, no bairro da Lagoa, né? Nós viemos do Ninho do Urubu, pra relatar como foi o dia de hoje, o Flamengo treinou de manhã no Ninho do Urubu, e a gente tem imagens aí do guerreiro treinando normalmente, né? Quem estava lá não podia suspeitar de nada, porque parecia tudo normal, guerreiro treinando, era o primeiro treino dele com o Boba, com o time, depois aí de 14 dias de uma lesão muscular na coxa, que ele sofreu no jogo contra o Bahia, perdeu 4 jogos, inclusive aí o jogo classificou o Flamengo, eliminando o Fluminense para a semifinal da Copa Sul-Americana, e ninguém evidentemente desconfiava de nada, nada transparecia, porque o guerreiro participou normal em alguns lances, sorria e tudo mais. Acabou o treino, nós fizemos todas as nossas entradas ao vivo e nossas gravações, e às duas horas da tarde foi marcada a saída da imprensa do Ninho do Urubu. A imprensa só pode ficar até 40 minutos, uma hora depois que termina a entrevista coletiva, que hoje foi com o Viseu, o atacante Felipe Viseu. Já já a gente vai reproduzir um trecho da entrevista do Felipe Viseu, que não tem a ver com o guerreiro, mas está ligado uma coisa a outra, porque a escavação do Viseu depende do guerreiro jogar ou não. O que aconteceu? Nós saímos de Wadonim do Urubu já para ir embora, para casa, quando no trajeto, no meio do trajeto aqui na Zona Sul, recebemos essa bomba, essa notícia, desse possível doping do atacante guerreiro. Imediatamente viemos aqui para a sede da Gávea, não está autorizada a nossa entrada, mas eu mantive contato telefônico com o Márcio Maculos, que é o gerente de comunicação do Flamengo. Naquele momento ele me dizia que o Flamengo não tinha nada para falar oficialmente, nenhuma coletiva, nem colocaram uma informação no site, porque não tinha recebido nenhuma informação oficial. Normalmente ele me disse que o trâmite é o seguinte, a Federação Peruana comunica à CBF e a CBF comunica ao seu filiado, no caso do Flamengo. O Flamengo não recebeu nenhuma comunicação oficial, nem da CBF, nem da Federação Peruana. A informação é essa, mesmo que a Gabi já deu, que hoje de manhã, e olha que fatos já tinham ocorrido então quando o guerreiro foi treinar, pelo que nós estamos entendendo, o treino terminou por volta de 11h30, meio-dia, e ele já teria conversado então, talvez por telefone, com o doutor Fernando Solera, que é esse presidente da comissão antidoping da CBF, também está ligado à FIFA. Assim como o médico do Flamengo, o chefe da comissão médica do Flamengo, doutor Márcio Tanuri. Fica aí agora essa dúvida, até agora passou há pouco aqui um torcedor do Flamengo, de bicicleta, e já está sabendo da notícia, que já está sendo propagada em todos os veículos de comunicação, na internet. Ele me perguntou qual foi o doping, qual foi a substância que o guerreiro ingeriu. Aí fica essa dúvida, no primeiro comunicado da ESPN da Argentina, diz que é uma droga social. O que a gente entende por droga social? Maconha, cocaína, crack, enfim, essas drogas que infelizmente existem aí no mundo todo, que os jovens consomem muito, e existe também essa confirmação por parte do atleta, dizendo que tomou um remédio para gripe, que aí já é, muda um pouco a situação, não no campo de suspensão esportiva, mas, como disse a Gabi, o jogador, quando é pego em exame antidope com droga social, fica manchada a carreira do jogador. O torcedor não entende e acaba recriminando, né, e é um problema muito mais profundo que nós não vamos abordar aqui, mas fica essa dúvida, que a gente só vai saber quando tivermos a confirmação de que droga é essa que acusou no exame antidope. Portanto, nesse momento da situação, o Flamengo não quer se pronunciar oficialmente, já sabe do caso, já conversou com o jogador. Fica a dúvida se o jogador vai a Porto Alegre, estava previsto ele já voltar nesse jogo, se não como titular no banco de reservas, porque é muito tempo que ele está afastado, 14 dias, não se sabe como está a parte física dele, mas, de qualquer maneira, a notícia que a gente tinha é que ele iria viajar para Porto Alegre. Agora, se ele viajar para Porto Alegre, pode jogar pelo Flamengo, mas fica a situação. E o assédio que ele vai sofrer lá em Porto Alegre, antes, durante e depois do jogo, todos os jornalistas querendo falar com ele, talvez o Flamengo, para proteger o jogador, né, poupe ele dessa viagem, até porque esse não é um jogo decisivo para o Flamengo, um jogo importante, mas não é decisivo.